Música Eu comi seu batom Deixa eu ver seu dente Eu não acredito que você comeu meu batom Porque ele é de comer Ele não é de comer É de passar Olha minha cara de boi Hoje eu vou fazer uma coisa muito legal Que eu tô muito ansiosa pra fazer Eu já fiz vários slimes aqui no canal E eu já fiz alguns slimes coloridos Tipo arco-íris, tipo várias cores de glitter E eu pensei, o que seria muito legal De fazer num slime arco-íris Que ele brilhe no escuro Seria meu sonho? Então vamos nessa Vamos fazer um slime que brilha no escuro E pra fazer esse slime vai ser muito fácil Você precisa de poucas coisas Só que eu vou fazer um slime gigante Por isso essas poucas coisas eu transformei em muitas coisas Colas transparentes Canetas marca texto Um copo d'água Aqui eu tô usando o Borax Que é uma solução que você compra em loja de química Em loja de material de construção Mas você pode usar também bicarbonato de sódio Não fica exatamente a mesma coisa Mas funciona também E o pote E alguns outros potes Beleza, gente Eu vou usar essa cola para EVA isopor Que não é a mais recomendada pra usar Não é mais recomendável pra fazer slime transparente Mas dá pra fazer slime muito bem sim Que é a que eu sempre uso Só que cola transparente Que é a ideal mesmo Pra você fazer o clear slime Que ia ficar com um efeito muito legal aqui no nosso slime Que ela ia ficar brilhando escuro e transparente Como se fosse uma água Seria ótimo Seria lindo Mas essa cola transparente Que é muito parecida É bem igualzinha É muito difícil de achar Pelo menos aqui na minha cidade Então vai essa mesmo E vamos ver o que vai dar, né? Vou botar aqui milhares de tubos de cola Agora, aos pouquinhos Bem aos pouquinhos Eu vou adicionar água Água pura Calma, que não é tão pouquinha assim E aí eu vou mexendo devagarzinho E é essa a diferença que tem Da cola transparente Pra cola de EVA Que eu tô usando agora Porque a cola transparente Não criaria essas partes brancas aqui A cola de EVA cria Quando é de contato com a água E é por isso que a gente não consegue fazer Uma clear slime com esse tipo de cola Mas a gente consegue fazer outros slimes Muito legais também Ó, ele vai ficar como se fosse um gelzinho Eu coloquei água Pra ele perder um pouco da liga de cola E agora eu vou começar a usar a solução com borax Temos um copo d'água Copo d'água E aí, uma colher Colher E nessa panelinha aqui Temos o borax Eu vou pegar um tiquitinho aqui, ó De nada, ó Vou colocar dentro do copo E vou mexer muito bem Agora, aos pouquinhos Bem aos pouquinhos Eu vou colocando essa solução Não é tomar aos pouquinhos assim, não E agora você tem que mexer Bem devagar, segue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei Depois de três dias Eu tô aqui com o meu slime Que eu deixei aqui na esperança, né Porque a esperança é a última que morre Eu falei assim Bom, não tô usando a cola certa Mas vai que ela resolve assim Ficar com dó de mim E fala assim Eu vou ficar transparente Deixei três mil de molho Tô aqui com o meu slime E como vocês podem ver Não deu certo Ele não ficou transparente Ele ficou com um metalizado bem legal Então você aí em casa Se você for usar cola de isopor Cola de EVA Que não seja cola transparente Que é um pouco mais difícil de achar Não adianta nada deixar de molho Não adianta nada Pode terminar o seu slime na hora De brincar e ser feliz Olha só, gente Como ele ficou Pelo menos ele não ficou muito duro Porque eu tava com medo De deixar ele de molho Esses dias todos E ele ficar duríssimo Mas não Tô usando luva Porque da última vez Que eu usei muito borax E eu fiquei meio Então eu tô cuidando Da mãozinha aqui Isso é importante Vou botar um pouquinho Nesse potinho aqui Vou botar no outro pote Vou botar no outro pote Antes de escolher As folhas do nosso slime Eu vou fazer uns testes aqui Com as nossas canetas Marca tensos Pra ver Qual que vai brilhar É mais escuro Porque a gente quer um negócio Que seja realmente Muito pá Assim Então eu peguei aqui Todas as cores Das minhas canetinhas E vamos ver aqui Qual vai ter o melhor desempenho Preparados? Vamos apagar tudo Não apaguei tudo ainda Pera Ah, meu Deus Nossa, isso é muito bizarro Isso é muito excitador O que é isso aqui Na ponta do meu nariz? Nossa, tem canetinha Na ponta do meu nariz Eu pareço um fantasminha, gente Olha esse olho Eu tô com medo de mim mesma Será que é possível dormir E ter pesadelo comigo mesma? Vamos testar as canetinhas Porque eu tô um pouco assustada agora Olha as canetinhas Como é que tão aqui Já gostei da tampa dessa Olha só Vamos passar aqui no braço Vamos pegar a laranja primeiro Vamos desenhar aqui Fazer um coração Uou Muito legal Mas eu acho que a de gel Vai ser bem difícil de usar Então vamos testar essa azul aqui A azul não funcionou não Olha lá Tinha azul no meu braço Mas ela não brilha no escuro Então não A azul não Essa aqui parece É uma lâmpada Tá vendo? Ela até reflete aqui embaixo Olha só Uma lanterninha Lanterninha de marca-texto Gente, olha isso Beleza Essa aqui tá aprovada também Vamos ver essa laranja aqui Que ela não é de gel Então vai ser mais fácil de usar Mas perguntei só Porque ela não brilha tanto não, né? Olha essa aqui Isso é rosa, sabia? Isso é rosa? Isso é rosa Gente Mas essa rosa tá legal E tem essa verde aqui Que também é de gel Essa não brilha tanto Que nem a outra verde Bom, escolhemos as nossas cores Agora vamos fazer o nosso slime Olha isso Uma lanterna Vou botar aqui Olha isso Caraca Brilha muito Olha só Essa aqui é uma lanterna mesmo Tá vendo? Ela chega perto aqui Uma varinha mágica Agora eu sou um zumbi do amor Olha isso Tá bom Uma mão maligna Uma mão do fundo do oceano Uma mão que nada Comendo dos peixes Olha a cara da pessoa Você tava comendo caneta marca-texto Não Olha a boca dela É, eu fiquei com um pouquinho de medo Acho que eu vou embora Ah Vai daqui Bom, o primeiro slime Eu vou pintar de amarelo Então eu vou usar essa caneta marca-texto Que é amarela E eu vou mostrar pra vocês Que ela é bem líquida dentro Olha só Tá vendo a aguinha aqui? Então, pra abrir ela Eu vou abrir pela parte de trás Que vai ser mais fácil Embora aqui na frente Tem um lugarzinho Que eu posso arrancar aqui Olha só, gente Que legal Eu usei uma caneta só E eu não usei todo o líquido Eu acho que isso que tem aí Já é o suficiente Então eu vou montar minha caneta de novo E vou usar Na vida E vou usar E vou usar E vou usar Estão prontos os slides Eles ficaram com umas cores Muito bonitas Olha isso aqui E aqui eu vim pro banheiro Que é o lugar que eu consigo Deixar mais escuro na casa Pra gente testar Realmente se ele brilha no escuro E como que eles vão ficar Com a luz negra Eu quero ver como é que eles ficam Dos dois jeitos Um no escuro E o outro na luz negra Esse amarelo é meu preferido Ficou uma cor muito legal E olha esse rosa Olha isso Muito inteligente a pessoa Olha isso Agora vamos ver Como é que vai ficar Na luz negra Olha isso No Meu Deus Gente ela ficou muito sequinha Eu acho que não está tão sequinha Mas aqui dá a impressão Que está muito seco Brilha muito Vamos pegar o outro Que é muito parecido Esse aqui é o amarelo O que a gente fez Olha isso Parece uma lanterna Olha isso Vamos cobrir aqui Que beleza né Olha a mão da pessoa Como é que fica Olha isso Nossa bizarro né Porque foi tudo roxo É por isso que a gente usa a luva Gente é por isso Caraca Olha que Deus Olha o rosa Ficou muito laranja Ah não Esse ficou muito mais bonito Eu acho que ele não brilha Tanto quanto os outros Mas ele ficou muito bonito E a textura também está muito boa Não sei porque que deu diferença Mas a textura desse está muito gostosa Olha isso Está pegando fogo E olha tem umas partes Que você vê que dá sombrinha aqui Que fica meio rosadinha Está vendo Acho que deve ser do monte de mancha Da minha mão Que está facilindo a cor aqui Para o slime Olha que legal Parece uma lâmpada Dá para usar como decoração Olha isso Virou uma lanterna O banheiro inteiro ficou laranja Agora eu estou laranja Gente Ficou muito legal Olha só que legal Vocês viram lá no banheiro Que minha mão era assustadora Parecia um polvo marinho Daqueles que brilham No fundo do oceano Mas olha só Ela está meio rosadinha Por causa do último slime Que eu mostrei Que estava cor de rosa Mas ela está ótima Mas na luz negra É isso que vocês estão vendo No claro É isso aqui É muito diferente né gente E agora Eu estou com as três cores de slimes E eu vou fazer aquilo Que a gente quis fazer Desde o começo Que é transformar esse slime No slime arco-íris Misturar as três cores juntas E ver como é que vai ficar no neon Então vou colocar primeiro A amarela aqui Aí vou botar a verde aqui do lado E a rosa Vamos fazer elas virarem tudo Um slime só Eu acho que lá na luz negra Que a gente consegue ver bem A diferença entre o amarelo O verde e o rosa Mas lá no escuro E na luz negra Provavelmente a gente só vai ver Laranja e amarelo Eu tenho quase certeza Que essas duas cores Aqui do verde E do amarelo Vão virar uma cor Pode? Preparados Ah o que eu falei pra vocês? Laranja e verde Dá a impressão que só tem Essas cores aqui Olha só Mas ficou muito legal né Olha isso Olha que legal Esse meinho dela As listrinhas aqui Olha só Que neném Parece realmente um planetinha Somos são São 辣cás-fbows As listrinhas aqui As listrinhas aqui Então São Lizrinhas aqui Um Sel Więc Ex There An 种 Olha a mão. Olha a mão. Ah, que engraçado, que lá, quando tava no escuro, dava pra ver bem as linhas do laranja pro verde. Aí, agora que eu abri a luz, parece que tudo ficou laranja. Não dá pra ver tão bem, ó. Ele predominou pro rosa, na verdade. Olha isso. Ficou uma slime muito bonita. Um beijo. Tchau. Tchau.